Hora viva pessoal! Vamos dar início aqui um pequeno vídeo de demonstração de como instalar o software Longo Match. A versão 1.3.7. Primeiro, antes de mais, tem que ter o download do programa. Eu vou vos enviar aqui este este fecheiro, esta pasta com os fecheiros. Terá ainda mais duas pastas aqui dentro. Uma que diz Longo Match 1.3.7 para instalar. Aqui que vocês terão que entrar primeiro. Depois escolher a versão se é para PC ou é para Mac. Macintosh ou PC. Se é Windows ou se chama operativo de Macintosh. No meu caso é PC Windows. Aqui vamos ter dois fecheiros. Um é um fecheiro executivo do programa propriamente dito. Que é este aqui. Longo Match x86 1.3.7. O outro fecheiro será para instalar a posterior. Depois de instalarmos o programa também somos obrigados a instalar este fecheiro aqui que são basicamente codecs ou plugins. Ok, vamos iniciar. Vai-vos aparecer. Aqui é aceitar. Next. Depois o local onde vocês queiram instalar. Poderá ser este ou outro qualquer. Instalar. Por vezes aparece estas permissões do Windows. Cliquem assim. Não esquecer que após esta instalação terão que instalar este plugin. Ok. Acabamos de instalar o Longo Match. Eu vou só aqui buscar já. E vou tentar entrar. E vai-me aparecer um erro. Ok. que falta que falta o codec. Ok. Por não ter instalado este plugin aqui. Que tem os codecs. Que basicamente convertem os vídeos. Então vamos voltar atrás. Depois abrir. Mas vai dar erro se tentar entrar. Ok. A gente então é instalar aqui o plugin com os codecs. Que dá aqui as autorizações. O accept. O install. A permissão do Windows. Nem todos os sistemas operativos aparece isto. Mas neste caso eu tenho que dar autorização. E foi rápido. Está instalado. Vamos agora procurar onde eles têm. Aqui o link. Eu vou colocar aqui. Para ser mais visível. Uma ligação. Um atalho. E vou clicar. Então agora. Para recomeçar. E. Como podem ver. Está instalado. Ok. Vamos fazer aqui o New. A partir do vídeo. E está tudo. Pronto. A ser utilizado. Ok. Vamos agora. Vamos alterar. Porque eu sei que vocês preferem. A língua portuguesa. Então vamos aqui. Interface Language. Passar de inglês. Para português do Brasil. Ok. Mas se repararem. Se vocês voltarem para trás. Não vai entrar logo em vigor. A língua. Ok. Vocês vão ter que sair do programa. Para. No reiniciar. O programa. Estar. Com a nova língua. Ok. Já está aqui. Com o nome. Equipes. A importar. Ok. Vou manter então assim. Vamos passar aqui para outro aspecto importante. Que é. O dashboard. O painel de controle. Que é. Os critérios. Que é. Os critérios. Os parâmetros. Que nós queremos. Avaliar. Num vídeo. Neste caso. Ainda está muito básico. Ou está. Da forma padrão. Como vem no programa. Então. Nós vamos aproveitar. E vamos buscar. Um padrão. Um painel. Um painel. Que eu já tenho algum tempo. Então vamos importar. Vamos importar um painel. De controle. Ok. Ok. Aqui esta tecla. Este símbolo. Clicamos. E vamos buscar. O desktop. E vamos olhar aqui. A pasta. Longomets. Longomets. Configurações. Ok. E vão ver. Que aparece aqui. Painel. Um. Ponto. LCT. Vamos abrir. E já está aqui. O painel. Um. Ponto. LCT. Vamos abrir. E já está aqui. O painel. Um. Ponto. LCT. Configurado. Neste caso. Por mim. E que tem aqui. Alguns. 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 Padrões. Alguns. Critérios. De observação. Ok. Desde. Caratóis. Goals. Score. Bola. Mas fundamentalmente. O que nós utilizamos mais. É o ataque. A defesa. Situações de guarda-redes. Recuperações de bola. Para as bolas. Faltas. Etc. Ok. E assim. O painel de controle. Está. Pronto. A ser utilizado. Ok. Vou agora. Voltar outra vez. A página inicial. Do programa. Existe aqui. Outros dados. Que também são importantes. Para não termos. Sempre o trabalho de estar a inserir. Os dados das equipas. Por exemplo. Podem pedir um colega vosso. Para inserir. E ele envia-vos. E tem os dados de uma equipa. Então vamos entrar aqui em equipas. E não existe aqui nenhuma equipa. Podem criar equipas. Colocando aqui alguns dados. De cada jogador. Mas neste caso. Nós não queremos ter esse trabalho. Então vamos importar aqui. Uma equipa. De cada jogador. Que está naquela pasta. Que vos enviei. Importar. Na pasta. Longometros Portimonense. Ok. Na pasta. Longometros Configurações. Tem aqui. Uma opção. Um fecheiro que diz. Portimonense 17-18. Corresponde à equipa do Portimonense. Corresponde à equipa do Portimonense. Na época de 2017-2018. E assim já temos aqui uma equipa. Para. Para podermos utilizar. Exato. Ok. Voltando ao início. Vamos agora. Vamos fazer uma tarefa fora do Longometros. Mas que é importante. Caso exista uma gravação em que tenha vários vídeos MP4. Convém converter num só fecheiro. Porque é uma limitação. Porque é uma limitação do Longometros. Só permite analisar um fecheiro. Vídeo de cada vez. Pelo menos esta versão aqui. Ok. Então o que é que eu vou fazer. Vou buscar aqui. Um vídeo. E um software. Para. Para juntar. Neste caso. Dois. Dois vídeos. Do mesmo jogo. E nós queremos. Juntá-los. Juntar o vídeo. A primeira parte com a segunda parte. Ok. Então. Vamos instalar o software. O software. Ok. Isto é um software. Ok. Isto é um software que vocês podem encontrar na net. Pesquisarem. Deborla. E tem dois softwares num só. Ok. Tem o MP4 Splitter. Que é para dividir. E o MP4 Joiner. Que é para juntar. Neste caso. Vou fechar o Splitter. E manter aqui. E manter aqui o Joiner. Basicamente. O que vamos fazer é. Juntar os dois fecheiros. Desculpem. Um. E outro. Ok. E depois. Selecionar. Selecionar. E unir. Ok. Selecionar onde querem. Colocar. Colocar. O. Ficheiro. Neste caso. Onde que eu estou a colocar. Ambiente de trabalho. Apresentação. Match. Ok. Final. Isto aqui. Isto aqui. É a rapidez da conversão. Depende muito dos vossos computadores. Ok. Então. Já temos aqui. Criado. Um. Um. Fecheiro. Por acaso. Está aqui. Ficou em final. Que é a junção. Que é a junção. Dos dois fecheiros. Ok. Pronto. Então. Vamos lá. Iniciar um projeto. Novo. No Longo Metro. Agora sim. Vamos começar a trabalhar. Vamos ver aqui. Se abre. Abriu. Ok. Novo projeto. Vamos realizar um projeto. A partir. De um. Arquivo. Vídeo. Há aqui. Várias outras opções. Mais. Complicadas. Complicadas de trabalhar. Sobretudo. Com o dispositivo de captura. Ou com uma câmera IP. Mas. Esta opção aqui. Também é uma opção válida. Para trabalhar. No futuro. Vamos falar sobre ela. Mas neste caso. Agora vamos. Criar um projeto. A partir de um arquivo. Vídeo. Ok. Neste caso aqui. Não tendo. Não tendo. Dados. Da própria equipa. Vamos pôr a equipa da casa. Contra a equipa. De fora. Não vamos alterar nada. Podemos só aqui. Colocar. Aqui. Passar algum dado. Amiga. Val. Etc. Agora. O importante. Ir buscar. O ângulo. da câmara principal. Este sim. E vamos buscar. A. Ao fecheiro. Que acabamos de. De há pouco. Juntar. Ok. Aquele fecheiro. Que estava. Em dois. Fecheiros. Em P4. E nós. Transformamos num só. Atenção. O Longo Match. Só trabalha. Com fecheiros. Com fecheiros. Vídeo. MP4. Ok. Não tentem. Utilizar. Outro tipo. De fecheiro. Porque depois. Dá erro. Ele não reconhece. Está pronto. Se tivéssemos aqui. Jogadores. Colocávamos. Neste caso. Agora. Não é o mais importante. Vamos aqui. Também. Importante. Selecionar. Lembra-se. Já alteramos. E criamos. Um painel. Um painel. De. De catalogação. Personalizado. Então. Fomos em Portal. Mas. Neste caso. Já está escrito. Vamos iniciar. Esta parte aqui. Não é muito importante. Seria. Se tivéssemos. Várias câmaras. Para sincronizar. Nós só temos um vídeo. Por isso. É seguir em frente. E pronto. Temos aqui. O. Fecheiro vídeo. Para analisar. Vamos agora. Trabalhar. No projeto. Propriamente dito. Vendo o vídeo. Vou clicar. Reproduzir. Se voltarmos a clicar. Faz a pausa. Podemos andar para a frente. Ou para trás. No vídeo. Podemos acelerar. Ou. Ver o vídeo. Muito lentamente. Neste caso. Vou tentar colocar outra vez. Na velocidade normal. Relativamente normal. Podemos. Estar. A ouvir. O som do vídeo. Ou não. E estamos a analisar. Neste momento. Talvez. Talvez. O processo. Defensivo. Então. Podemos clicar. Na letra. D. Ok. Se repararem. Ficou aqui definido. Um minuto. Um minuto. Um segundo. Em que. Fica. Analisado. A ação que nós caracterizamos. Ao clicar. No respectivo. Botão. Continuamos a analisar. Vou colocar um pouco aqui para a frente. Portanto. Parece que vai haver um pontapé de baliza. Que vai ser executado pelo guarda-redes. Podemos clicar no guarda-redes. Só parar aqui para dar tempo para explicar. O guarda-redes está selecionado. E executou. Um pontapé de baliza. Ofensivo. Clicamos aqui. E foi definido aqui. Mesmo sendo um pontapé de baliza. Podemos ir aqui. De certa forma. Confirmar. Por exemplo. Quais os jogadores envolvidos no pontapé de baliza. Deia ter sido o guarda-redes. O central e o lateral. Ok. Continuando a ver o vídeo. Um pontapé de baliza. Neste caso defensivo. Estamos a analisar. Então. A equipa de verde. Ok. Vamos fazer uma pequena pausa. Imaginando. Que. Tínhamos colocado este pontapé de baliza. E tínhamos clicado fora de tempo. No momento errado. Ok. E queremos ajustar um pouco o tempo do pontapé de baliza. Ou outra ação qualquer. Clicamos aqui nos Timelines. Ok. Aqui vamos alterar as durações. As durações dos vídeos. Neste caso. Este ponto aqui. Corresponde ao pontapé de baliza ofensivo. E neste caso. Nós queríamos tirar algum tempo. Não interessa aqui esta parte em que ele está a ir buscar a bola. Então. Nós. Vamos encurtar o vídeo. Ok. E para outro lado. O vídeo ficou curto. Poderemos aumentar o vídeo. Ok. Isto porque. Ao exportarmos. Também não queremos ter muitos tempos mortos. Ao exportar os vídeos. Ok. Ok. Para concluir. Vou só aqui mostrar. Mais duas opções. Poderão ser ou não importantes. Mas uma claramente. Penso que. Vale a pena. Estar sempre atento. Que é. A questão do print screen. Neste caso. Está logo aqui ao lado do botão. Reproduzir. Neste momento. Paramos a imagem. Clicamos. Em. Na opção print screen. Que é este botão aqui. Tradução para português. Desenhar. Quadro. E. Para a imagem. Depois temos aqui algumas opções. Podemos. Colocar. Para. Para. Para os jogadores. Melhor perceberem. Algum. Algum. Tipo de jogada. Ok. Basicamente. É semelhante a um paint. E. Depois. Podemos. Gravar. A imagem. Para. Onde. Quisermos. Ok. Outra questão. Também sempre importante. A nível estatístico. Com os dados. Com estes dados aqui. Os pontapés de baliza. O número de faltas. As perdas de bola. O programa. Depois. Cria. A sua estatística. Prende um pequeno quadro. Com este aqui. Pronto. Existem aqui. Outras opções. No programa. Mas. Penso que. abordeia. As funções. Mais. Básicas. Deste software. Ok.